e todo sábado às onze da manhã na cultura FM e TVCHD RCN Negócios os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região em uma conversa franca com André Milton empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCN Negócios Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrasco, churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência, Felinto Miller 1684, o lado da Tabagaria Dubai, RKM Máquinas, aqui tem soluções. T.E.T. materiais para construção. Clodoaldo Garcia 517, Constrolus Mix, solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o churrasco na hora. Churrasco na obra. Churrascão da cultura. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC agora com o Rude Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às onze horas, na Cultura FM e também na TVCHD. TVC agora. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano 542 Centro. Oral Únique, por você, sempre o melhor. Casa das cores, casa com você. Todimo, a gente nasceu para construir. Claro, vem para a Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha. ETC agora. ETC agora. RCN Notícias. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, MADEMINAS, MADEFORRO e EUCAMAD. Ligue 3524 1422. Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Terça-feira, dia 1º de março, o RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os principais destaques do Jornal de hoje. Polícia Rodoviária Federal apreende 20 quilos de maconha com trio na rodovia na BR-158. idosa atropelada na avenida Rosário Congro vai passar hoje por cirurgia e o motorista ainda não foi localizado. Após restauração, a igrejinha de Santo Antônio já está aberta ao público. E a guerra entre Rússia e Ucrânia pode comprometer a venda da fábrica de fertilizantes nitrogenados da Petrobras em Três Lagoas. E vai iniciar o período para declaração do imposto de renda. março começa com um tempo firme e calorão em Três Lagoas e em todo o Mato Grosso do Sul. Vamos agora com os destaques da nossa equipe? Eu começo agora com o destaque do Israel Espínola. Bom dia, Israel. Olá, Ana. Muito bom dia. Bom dia a todos. A partir desta terça-feira está liberado a pesca nos rios de Mato Grosso do Sul. Mas tem algumas regras, hein? Daqui a pouco todos os detalhes. Combinado, Israel. Quem chega com o seu destaque agora é a Tati Simon. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia pra você. Bom dia a todos. Terça-feira, ponto facultativo de carnaval e muita gente de descanso, inclusive servidores do INSS. Eu trago já já os detalhes de como fica o calendário do pagamento dos benefícios do INSS já já no RCN Notícias. Tá certo, Tati. Vamos agora com o destaque da Daiane Oliveira. Bom dia, Dai. Oi, Ana. Bom dia a você. Bom dia a toda a audiência do RCN Notícias. Hoje o assunto é a Lei Geral de Proteção de Dados. Muitas das ligações inconvenientes que as pessoas recebem no aparelho celular são frutos de vazamentos de dados. E é sobre isso que eu volto pra falar já já. Combinado, Dai. Agora são seis horas e trinta e dois minutos. Seis e trinta e dois. Já já teremos também o Alfredo Neto com as principais ocorrências do setor policial. Porque agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo pra esta terça-feira de carnaval aqui em Três Lagoas e em toda a região. Nessa terça-feira, a previsão é de sol e aumento de nuvens pela manhã, com possibilidade de pancadas de chuvas isoladas na parte da tarde e à noite. A combinação de vários sistemas meteorológicos deve contribuir para a formação de instabilidades, principalmente nas regiões sudoeste e pantaneira. Nos municípios das regiões leste e nordeste do estado, o tempo fica firme, com previsão para temperaturas elevadas. Em Três Lagoas, a previsão é que a temperatura mínima seja de 24 graus e a máxima de 36 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 20 graus e a máxima de 36 graus. Em Aparecida do Tabuado, a mínima é de 21 graus e a máxima de 35 graus. Em Inocência, a mínima é de 21 graus e a máxima de 36 graus. Em Água Clara, a mínima é de 24 graus e a máxima de 36 graus. Fernando Moraes, e como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de terça-feira, neste ponto facultativo que está mais com cara de feriado do que ponto facultativo? Bom dia para você. Bom dia, Ana Cristina. Eu acho que aqui no Brasil, ponto facultativo é apelido de feriado, né? Exatamente, bem isso, Fernando. É, fala ponto facultativo, é feriadão, viu, gente? Cara de feriado e como que está a temperatura nesta terça, Fernando? Olha, Ana, neste momento aqui em Três Lagoas, a umidade relativa do ar está na casa dos 79%. Está gostoso, o clima lá fora, está bonito, o dia está muito bonito aqui em Três Lagoas, um céu maravilhoso, realmente uma pintura. Mas você sabe, Ana Cristina, que nós temos uma janelinha e nessa nossa janelinha para Campo Grande, nós estamos vendo aqui, é que o tempo lá em Campo Grande está bastante carrancudo. Olha! É, possibilidade de muitas chuvas hoje na capital do estado. Então, nesse momento, é, Três Lagoas, 25 graus, é, a capital do estado com 24 graus e forte possibilidade de chuva, inclusive temporais, hoje em Campo Grande, Ana. Olha só, e nós vamos ao vivo agora com Israel Espíndola, que tem mais informações para a gente sobre o tempo. Afinal de contas, hoje é dia 1º de março, é um novo mês, Israel Espíndola. Tem até uma música que fala as águas de março. Vai chover ainda nesse mês de março, Israel Espíndola, ou será que vai continuar esse tempo seco, ou será que a chuva vem para dar uma aliviada neste mês? Bom dia para você e um ótimo início de março. Bom dia, Ana Cristina, bom dia ao Fernando Moraes, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias dessa terça-feira. Só para a gente fazer um complemento, viu? Vocês falavam aí de ponto facultativo. É feriado, tá? Não tem jeito. Feriadão de carnaval, Ana, com cara, cheiro e gosto de feriado nessa terça-feira. O ponto facultativo é apenas, como diria o ditado lá em Barbacena, para inglês ver, porque aqui em Três Lagoas é um feriado literalmente. Bom, em questão do tempo, viu, Ana? Calor, confesso que hoje está bem diferente de ontem. Está uma brisa, um clima gostoso. Aqui mais atrás, aqui das câmeras do nosso repórter cinematográfico, Cades Carves, umas nuvens mais densas. Ou seja, não está com cara aí de aquele céu de brigadeiro, como a gente sempre vê, aquele calorão que faz aqui em Três Lagoas. Hoje, a terça-feira amanheceu bem diferente aí dos outros dias. E de acordo com o CENTEC, que é o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, que faz a leitura dos mapas meteorológicos, há uma previsão bem remota de pancadas de chuva para o período da tarde e também à noite. Eu sempre falo que essas chuvas vêm de forma isoladas, né? Ou seja, pode cair em algumas áreas aqui de Três Lagoas e a gente fica na expectativa. Mas a verdade é que hoje está bem diferente aí dos outros dias. Está uma brisa gostosa, uma manhã gostosa de terça-feira. Inclusive, muita gente aqui aproveitando aí este feriado, tá? De carnaval para fazer a sua caminhada e esse clima está propício. Agora, em referente à umidade relativa do ar, que eu vi aí o Fernando dizendo que estava em 70%, é bom ficar atento porque no decorrer do dia, conforme a temperatura for esquentando, né? A umidade vai abaixar e a previsão para hoje é que essa umidade chegue até 30%. Então, aquele alerta para as crianças e para os idosos hidratarem bem, porque realmente vai ser um tempo seco hoje aqui em Três Lagoas. Ana? Tá certo, Israel. Muito obrigada pela tua participação. Tá aí, né, gente? Calorão para esta terça-feira de carnaval. E já já a gente conta um pouquinho mais do que vai estar aberto. Será que vai ter alguma coisa aberta hoje em Três Lagoas? Ontem, segunda-feira, o que já tinha de estabelecimento comercial fechado. É brincadeira, até padaria, Fernando Moraes, estava fechada ontem, hein? É, só confirmando a informação aqui, o que vai estar aberto hoje é o apetite. É o apetite? Só? Acho que só. Porque o resto... Tá tudo fechado, Fernando Moraes. Esse é o nosso Brasil, Zandes, que o Brasil só começa a funcionar depois do carnaval, né? Vamos aguardar passar hoje, então, para ver se a partir de amanhã as coisas melhoram. Agora são seis horas e trinta e oito minutos, seis e trinta e oito. Já já o Alfredo Neto chega com as primeiras informações do setor policial. Gente, ainda falando em polícia, a gente vai falando que agora terminou a Piracema, viu, gente? A partir de hoje, atenção você que está doido para ir para os rios, né? Ontem a gente recebeu aqui recadinho, as pessoas perguntando se a pesca já estava liberada ou não. O Israel Spidler preparou uma reportagem para a gente falando justamente sobre isso, sobre a liberação da pesca a partir desta terça-feira de carnaval. O período de defeso, conhecido popularmente como Piracema, chegou ao fim na última segunda-feira, 28 de fevereiro. Com isso, a pesca nos rios de Mato Grosso do Sul está liberada nesta terça-feira, 1º de março. A partir de hoje, retorna, né? Tem fim a Piracema, né? Que é popularmente conhecido como Piracema, mas na realidade é chamado de período de defeso, né? Que são o período em que os peixes se reproduzem e durante esse período é proibida a captura nos rios do estado. Aqui na nossa região é o rio Sucuriú, né? E o rio Verde, nesse período os peixes se reproduzem. A partir de hoje, retorna a permissão da prática de pesca nesses rios para a captura do peixe nativo, né? E do peixe exótico, porque durante o período de defeso era proibida a pesca, a prática da pesca, né? Tanto do peixe nativo quanto do peixe exótico nesses rios que são considerados rios do estado. Pertence à bacia do Paraná, do rio Paraná, que é o rio federal, no entanto, são rios estaduais, né? Então, durante esse período, né? Era proibida a prática da pesca. Não é nem relacionada a retirada ou não do peixe da água, mas sim a prática da pesca em qualquer modalidade. A partir deste 1º de março está liberado a pesca nos rios de Mato Grosso do Sul, mas é preciso que o pescador esteja atento a algumas regras. Uma delas, e a mais principal, é a licença. São três tipos de licença. A licença para o pescador esportivo, amador e o profissional. E todas elas a pessoa pode tirar no site da Imaçu. Independente da modalidade de pesca, é imprescindível apresentar a licença ao ser abordado, já que a fiscalização nos rios continuam. A questão da RAIS, né? É um documento que é feito pela Marinha, Marinha do Brasil que fiscaliza, né? Na nossa parte, a gente fiscaliza mais o ato da pesca, né? Para que seja praticada a pesca, nós fiscalizamos a licença de pesca, né? Que é, ela é feita pelo Imaçu, né? Que é o Instituto do Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul. Então, o pescador tem que estar de porte dessa licença, mais um documento com foto, né? Seja ele pescador amador ou seja ele pescador profissional. Além da licença, o pescador precisa estar atento à quantidade de peixes que pode ser retirado dos rios. Em relação à retirada e o transporte do peixe, a lei permite que seja retirado somente um exemplar dentro da medida para transporte e mais cinco piranhas. Essa é a cota, né? Que nós damos o nome de cota. A cota do pescador para transporte, né? Permite que seja retirado somente um exemplar dentro da medida, né? De qualquer peixe nativo. Podemos citar exemplos aqui. O pintado, o pacu, né? O piau, né? Que são peixes da bacia, né? São alguns exemplos. Ele pode ser retirado do rio dentro da medida prevista e para ser transportado mais cinco exemplares de piranha, específico de piranha. É, tá aí então, gente. Piracema, né? Liberada. Acabou a Piracema. Pesca liberada, na verdade, a partir de hoje nos rios aqui do estado, viu gente? Mas é importante ficar atento ao que o policial disse aí a respeito, né? Do que é permitido, do que é proibido. Falando em polícia, vamos ao vivo com o Alfredo Neto, às seis horas e quarenta e dois minutos, seis e quarenta e dois. Alfredo Neto, bom dia pra você e quais são as informações do setor policial neste feriado de carnaval, Alfredo Neto? Nós estamos aqui no nosso bloquinho da informação. Bom dia. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. É, Ana, a notícia nunca para. Ana, eu vou começar atualizando uma notícia que chamou atenção, foi revoltante, comovente, que foi da dona Renilda, aquela idosa de setenta e quatro anos que capinava quintais e foi atropelada no dia dezoito lá na Avenida Advogada do Rosário Cônca. Na verdade, dia dezenove, né? Dia vinte e um, ela passou por uma pequena cirurgia e agora vai voltar de novo, vai passar esse feriado lá na mesa de cirurgia do Hospital Auxiliadora, aonde vai ter a perna reconstruída. Ela que vai passar por várias cirurgias, foi atropelada, largada na sarjeta por um covarde que fugiu após esse atropelamento no final da manhã de sábado, quando esta idosa retornava para a casa dela. O carnaval, esse feriado, o motorista do carro vai festejar, vai estar na rua, vai estar se divertindo, vai estar ingerindo bebidas alcoólicas, vai estar com a família. Não, no máximo, se tiver alguma dor, vai ser a dor de ressaca, aquela dor de cabeça da ressaca. Diferente da dor que esta idosa está passando, porque eu vou falar a verdade, eu já sou presidente, já quebrei ossos, sei a dor que é, principalmente nessa idade dela, vai ser bastante complicado a recuperação, já tem a perda de cálcio por conta da idade, a dificuldade de colágeno dos ossos, vai demorar, vai ser complicado. Ainda ela vai acabar tendo aí um tempo esticado um pouco mais por conta da recuperação lenta e vai sofrer bastante com dores, porque não há medicamento que conseguir tirar esta dor quando os ossos começam a colar. Então, a gente imagina o sofrimento que essa idosa vai passar, a dor de cabeça que ela vai ter para poder se colocar novamente aí na ativa, porque vai passar um bom tempo necessitando de fraudões, necessitando de ajuda das pessoas para poder fazer as necessidades mais básicas. Infelizmente, esta idosa não vai ter a oportunidade de pular o carnaval, enquanto o motorista continua solto, não se apresentou, não procurou nenhuma delegacia. A polícia fala pouco sobre esse caso, a gente tenta pesquisar, tenta conversar, tenta indagar aonde está, com quem que está o caso, se apareceu, se não apareceu, quem está investigando, como que é, mas parece que há uma blindagem, poucas pessoas comentam sobre esse caso. Infelizmente, o motorista que estava dirigindo um gol verde, gol, aqueles bolinhas, ano 95, 96, o primeiro bola que saiu, gol verde, quatro portas, acabou fugindo, não prestou socorro, vai ficar na rua, ainda está impune, a polícia não conseguiu identificá-lo, uma pessoa teria seguido esse carro, que foi, que fugiu ali no sentido Parque das Mangueiras, mas essa pessoa aqui de moto tentou seguir esse carro, não passou nenhum tipo de característica para a polícia no telefone 90, o que acaba dificultando o trabalho de investigação. Mas a gente espera que a polícia consiga localizar esse motorista, identificá-lo e colocá-lo para responder o processo, porque agora a prisão já não dá mais, já fugiu do flagrante. Infelizmente, a única coisa que vai sobrar é a dor de cabeça, a dor física e o sofrimento para essa idosa, Ana. Lamentável, né, Alfredo? A gente fica muito triste com tudo isso, você vê, olha quantos dias já desse acidente, hoje ela vai passar por essa cirurgia, uma idosa, a gente sabe que quando se trata de idosa, a recuperação é mais lenta, é mais demorada e aí a pessoa que atropelou sequer compareceu à delegacia, até hoje não se sabe quem foi, pelo menos a pessoa poderia, né, Alfredo? É ter a empatia, né, se colocar no lugar dessa senhora, vai lá, compareça, arruma um advogado, se apresente na polícia, inclusive arque com as despesas que essa senhora está tendo, a gente até falou no dia aí que ela trabalhava, né, limpando terreno, carpinando terreno e ajudava a sustentar a família. Uma idosa tendo que trabalhar, tanto sacrifício, poderia estar de boa em casa, aposentada, desfrutando da aposentadoria, que muitas vezes a gente sabe que essa aposentadoria não dá pra nada, se é que essa senhora conseguiu se aposentar e ainda vem uma pessoa irresponsável, atropela, tira o ganha-pão dessa senhora que está lá no hospital e a família muitas das vezes precisando até daquele trabalho que ela fazia pra ajudar no complemento da casa, né? Infelizmente, Ana, e o que a gente pode esperar disso é que, assim, essa lesão, essas lesões que a dona Renilda Mac sofreu, são lesões consideradas graves, por quê? Apesar da idade dela, ela tem uma força física considerável pra estar ainda suportando capinar nesse calor todo que a gente tem aqui no Mato Grosso do Sul e ela resistiu bem ali os ferimentos até a chegada do SAMU, a gente já viu pessoas que sentiram a quebradura ali de ossos muito mais do que essa senhora, que ela só perguntava o que teria acontecido, ainda estava um pouco em choque, mas estava suportando a dor. O problema é quando passa aquele momento do choque, aí vem a dificuldade, as lesões que demoram o osso a colar, a cicatrizar, foram duas pernas quebradas e, é claro, o tempo, quanto maior o tempo, na idade dela deitada no hospital, deitada na cama, a chance de uma infecção é maior, os riscos se tornam ainda maior, a força que ela tem ali, a força resistência começa a baixar e isso acaba dificultando um pouco mais a recuperação. Então, infelizmente, poderia esse cidadão, se ele tivesse sem habilitação, em delegado, qualquer coisa que seja, que fosse embora e ligasse na polícia, ó, acabei de atropelar uma pessoa, eu não resolvi ficar com medo de ser agredido ou por causa do problema, eu vou me apresentar na delegacia com o delegado, eu vou procurar a família para que ele possa fazer, mas infelizmente não é isso. Apesar que eu não gosto de fazer essa comparação, mas nem cachorro é tratado assim, nem cachorro retropelado e jogado no canto, deixado para lá, vai e se embora. Tem muitos motoristas que ainda tiram da pista, tentam entrar em contato com algum órgão competente. Infelizmente, nesse caso, nem para o SAMU o motorista ligou. A sorte dessa idosa foi os moradores da rua Alfredo de Castilho que viram o acidente acontecer, correram para ajudar essa idosa e pararam uma viatura da polícia militar que fazia rondas ali pelo bairro Santa Rita e os policiais se assustaram com o pessoal gritando. Esses policiais tentaram ir em direção para onde esse carro teria fugido, mas infelizmente nem a moto e nem o carro foram encontrados. O carro que atropelou e a moto que teria seguido para tentar pegar a identificação. Infelizmente, um caso que traz dor para a vítima, traz indignação para todos e ainda vai causar muita controvérsia porque, infelizmente, não vai virar praticamente em nada esse caso para o motorista. Infelizmente, Ana. Lamentável, né, Alfredo? Tá certo, Alfredo. Já já o Alfredo volta, trazendo informações, inclusive, né, Alfredo, de apreensão de drogas, hein? A Polícia Rodoviária Federal retirando aí das rodovias grande quantidade de drogas. Já já o Alfredo traz detalhes para a gente sobre estes e outros assuntos, outras ocorrências do setor policial. Obrigada, viu, Alfredo? Seis horas e cinquenta e um minutos agora, seis e cinquenta e um, e eu quero saber o que você está fazendo neste carnaval, hein, gente? Nesta terça-feira de carnaval, que não é feriado, mas é feriado, né? É como se fosse, é ponto facultativo, mas é feriado, né, gente? Porque tá tudo fechado praticamente, já já o Israel vai falar o que abre. Se tem alguma coisa que funciona hoje, nessa terça-feira de carnaval, eu quero saber o que você está fazendo nesta manhãzinha de terça-feira? Qual a sua programação para hoje? Tá de boa em casa? Tá curtindo o carnaval tranquilo? Tá no rancho? E aí? Como que está o seu carnaval? Conta pra gente aí pelas nossas redes sociais, pelo Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC, tem o nosso WhatsApp também, que é o 999840163, 999840163, é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC, por onde você pode interagir com a gente também. Eu quero agradecer aqui a audiência da nossa internauta que diz que está no sítio, né? Já a Viviane, a Viviane Oliveira, ela diz, bom dia, Ana Cristina, bom feriado, tô aqui na Fazenda Reluz, tá na Fazenda Reluz, curtindo o feriadão, obrigada, viu Viviane, pela audiência, bom feriado pra você, não tem melhor lugar do que pra curtir um feriado do que numa fazenda, gente. Eu, pelo menos, particularmente amo a natureza, amo fazenda, amo campo, enfim. Meu, eu troco facinho, facinho uma fazenda, sim, o campo, é por esse tumulto em clube, enfim, aglomeração, eu também sou bem, bem campeira, viu Viviane? Obrigada pela sua participação. Quero mandar um abraço também pra Margarete Lopes, na audiência, né Margarete, já mandou recadinho pra gente, bom dia, muito obrigada pela sintonia. E você, Margarete, o que você está fazendo nesse carnaval, nessa terça-feira de carnaval? Conta pra gente, foi trabalhar ou não? Não, tá de boa hoje? Conta aqui pra gente. O Marcelo Martins também está na audiência, o Roberto Oliveira também, bom dia, viu Roberto? Tá de boa hoje, já foi trabalhar? Quem mandou recadinho é a Margarete? Ah, a Margarete já mandou, hoje eu tô descansando, acompanhando o RCN Notícias. Ah, que fofo, Margarete, obrigado, merece, né Margarete, descansar, trabalha tanto, né? Quem mandou recadinho pra gente também? Também, Senuir Cassiano está perguntando sobre o Hospital Regional. Olha, Senuir, o Hospital Regional de Três Lagoas já está pronto, o prédio, a obra, ela já foi concluída, já foi entregue. Neste momento, o governo do estado está equipando o Hospital Regional. Vários móveis já chegaram ao hospital, cadeiras, enfim, os equipamentos que são necessários para o funcionamento do hospital já estão chegando. A semana passada, inclusive, já houve a remessa de mais uma entrega de materiais, equipamentos. Na próxima semana está previsto que o hospital receba mais equipamentos ainda e a previsão é de que o governo do estado inaugure o Hospital Regional de Três Lagoas agora neste primeiro semestre ainda. Então, o Hospital Regional de Três Lagoas, segundo o governo do estado, entra em funcionamento agora neste primeiro semestre de 2022. Está tudo pronto. O governo do estado está faltando, na verdade, ele assinar o contrato com a organização social que vai gerenciar, administrar o hospital regional para que possa, então, começar o funcionamento deste hospital que será muito importante, não só para Três Lagoas, mas para toda a região. Tá bom, minha querida? Muito obrigada pela sua audiência, viu? A Maica Borges também está na audiência. Isaías Ferreira de Souza, bom dia, obrigada. O Gilson Leôncio, ele diz, bom dia, Ana. Loja Gazinha na Rua Paranaíba vai abrir, está convidando, inclusive, as pessoas, né? Para comparecer lá. Muito obrigada pela audiência. Hoje tem algumas lojas que abrem, né? A Marlúcia de Souza, ela está dizendo, gente, que a cachorrinha dela sumiu ontem. É uma Pinter, viu, gente? Pinterum, ela sumiu do bairro Jardim Cangalha, ao lado do bairro Vila Nova, viu, gente? A cachorrinha da Marlúcia do Santos, uma cachorrinha preta, ela sumiu do bairro Jardim Cangalha, que fica próximo, vizinho ali do bairro Vila Nova. Então, se alguém viu essa cachorrinha, uma cachorrinha preta, Pinter, o telefone da Marlúcia é o 9921-69972. Ela colocou, inclusive, aqui no Facebook do JP News. É só vocês acompanharem a live aqui do RCN Notícias, e é que vocês vão estar, ver o endereço, né? O telefone para contato da Marlúcia, ou pode entrar em contato aqui com a gente, que a gente repassa o contato da Marlúcia. Então, se alguém viu essa cachorrinha preta na região do Jardim Cangalha, bairro Vila Nova, entre em contato com a Marlúcia, viu, Marlúcia? Tomara que você consiga encontrar o cachorrinho, né, das filhas dela. Ela diz que as filhas estão chorando, imagina, viu, Marlúcia? Obrigada pela audiência. A Dina Souza também está na sintonia. Bom dia, muito obrigada pela audiência. O Rafael Silva, ele está perguntando sobre as lojas. Ele quer saber que hora as lojas abrem amanhã. Já, já eu vou com o Israel Espíndola, ele vai trazer esses detalhes para a gente. O Antônio César também está na audiência. A Maica Borges, ela... Notícia triste, né, dessa senhora. Muito triste, viu, Maica? A gente estava falando dessa idosa que foi atropelada ali na Avenida Rosário Congro na semana retrasada. Até hoje o motorista não compareceu, não foi à delegacia, não se sabe quem atropelou essa senhora. E essa senhora vai passar por uma cirurgia hoje, viu, minha querida? Obrigada pela audiência, triste mesmo. A Rose Montavani também está na audiência. Ela diz, bom dia, Ana Cristina, o postinho do Santa Luzia está um caos. A gente não consegue nada para consultar. Faz um mês, depois precisa ver. Nada de consulta para um mês, depois alguém precisa ver. Vamos verificar essa questão, viu, Rose? Sobre o atendimento no postinho aí do bairro Santa Luzia, tá bom, meu bem? A Iene Silva, Iene Silva, também está na audiência. Ela diz, olha, estou caminhando na Lagoa Maior, né? Ela está fazendo a caminhada na Lagoa Maior. Que bacana! E, Lene, acho que é isso, né? E, Lene Silva, obrigada pela audiência, viu? A Maria José também está na audiência. Doni Moreira. A Érica Cristina de Oliveira. Ela diz, bom dia, Ana Cristina. Sou a Érica da Fazenda Santa Tereza. Ana Cristina, o meu esposo está fazendo aniversário hoje. Manda parabéns para ele. Ô, Érica, só manda o nome do seu esposo aqui para que a gente possa mandar parabéns para ele, tá bom? Obrigada pela audiência, Érica, para o seu esposo aí na Fazenda, né? Na Fazenda Santa Tereza, na audiência do RCN Notícias e parabéns para o seu esposo, tá bom? Manda o nominho aqui que a gente fala no ar. Vamos ao vivo com o Israel Espíndola, 6h58, 6h58, o Israel Espíndola chega então com as informações para a gente sobre o funcionamento aí do comércio, enfim, Israel Espíndola, como que está Três Lagoas nesta manhã de terça-feira, terça-feira de carnaval. Tem alguma coisa funcionando hoje em Três Lagoas ou não, Israel Espíndola? Só a gente que está aqui trabalhando. Bom dia novamente para você. Bom dia, Ana. Além da imprensa que está trabalhando, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, o SAMU, os serviços essenciais estão aí na atividade. O resto, minha amiga, é feriado, como eu disse na minha primeira participação. Agora, Ana, eu posso participar da sua enquete aí? O que você está fazendo? Olha só, Ana. No mês de março é o mês que eu muito gosto aí de aproveitar aí para pegar as minhas férias. infelizmente, não planejei, então estou aqui trabalhando. Mas era o mês assim que começa, é o mês que eu gosto muito realmente de aproveitar aí as férias. E quem está feriando, coisa boa, hein? Aproveite bem o dia de hoje. Olha só, Ana. Vamos lá. Todas as repartições públicas, a estadual e também a municipal, já estão fechadas desde ontem, né? Hoje, o centro, algumas lojas vão abrir, viu, Ana? Não é todas as lojas aí que baixaram as portas. Agora, depende aí do empresário fazer essa avaliação se realmente vai compensar aí gasto de luz, gasto de energia elétrica, desculpa, gasto dos funcionários, porque aquele que trabalhar no dia de hoje é hora extra 100%. Está previsto na legislação, é lei, ponto facultativo, mas a legislação promete aí 100% na hora extra. Então, o centro de Três Lagoas, algumas lojas estarão abertas, outras aí baixaram as portas. Inclusive, Ana, você mesmo disse ontem, na segunda-feira, menina, restaurante em pleno meio-dia já estava fechado. Padaria também já estava fechado. Ou seja, é o feriado de carnaval. Os postos de saúde também estão fechados, apenas a UPA está atendendo. Como eu disse no início, os serviços essenciais, como hospital, corpo de bombeiros, a polícia militar, o SAMU, esses não podem parar, estão trabalhando aí em regime de plantão. As agências bancárias, essa é outra também que já está fechada desde sexta-feira, né? Só volta a abrir agora na quarta-feira e ao meio-dia. Então, meu amigo, se você teve conta aí, vem sendo ontem, vem sendo hoje, é só amanhã, depois do meio-dia, para tentar resolver aí o problema nas agências bancárias. No mais, Ana, feriado de carnaval, viu? Feriou normal mesmo. Aqui na Lagoa Maior, muita gente aproveitou aí essa manhã gostosa, a gente falou aqui, uma brisa gostosa, não estava tão quente, apesar que agora a brisa acabou e voltou a esquentar. E a previsão é para 38 graus, eu acabei esquecendo de dizer, hein? Hoje, previsão de 38. Muita gente aproveitando aí este feriado de carnaval, para fazer aquela boa caminhada, logo após o pessoal ali já está se reunindo ali, para tomar aquela água de coco, se refrescar, se hidratar, ou seja, feriou, feriado em plena terça-feira de carnaval, minha amiga. Ana, volto com você. E o que você vai fazer depois do RCN Notícias, Isael Espíndola? Qual que é a sua previsão para a tarde de terça-feira? Oi, Ana, hoje eu vou para o Rio Sucuriú, onde a gente vai fazer um treino. A promessa que está na planilha, junto com o técnico, é de nadar 3 quilômetros. Não sei se eu vou dar conta não, mas que eu vou, eu vou. Oi, então vai terça-feira de carnaval de esporte também. Está certinho, Isael Espíndola, é isso aí, praticar esporte faz bem para a saúde. Obrigada pela sua participação, já já o Isael volta com mais informações direto das ruas da cidade. Hoje bem tranquilo, viu, gente? Cara de feriado mesmo, viu? Olha só, quero mandar um abraço aqui também para o Expedito Santana, né? Bom dia, viu, Expedito? Muito obrigada pela audiência. O Diego Maia, ele diz, olha, bom dia, eu estou aqui no feriado reformando cadeiras diárias. E Junco, se precisarem, ele até mandou o telefone dele aqui, é 9841-7074, 984-170704. É 984-170704, é o telefone do Diego, que neste carnaval está aí, né, arrumando cadeiras. Bacana, né, Diego? Isso aí é bom, né? Ganhar um dinheirinho, né? Bacana. A Érica, ela está dizendo que o nome do esposo dela é o Gilmar Vigilato, né, que está aniversariando hoje. Gilmar, parabéns, viu, meu querido? Obrigada pela audiência, felicidade, que Deus te proteja, viu? Muitos anos de vida e recebo os parabéns aí da sua esposa, a Érica, tá bom? 7 e 3, vamos, antes da gente ir no intervalinho, Fernando, e da gente dar sequência nas notícias, a gente não pode esquecer de falar que a partir do dia 7 tem programação nova na TVC, Fernando? Pois é, Ana Cristina, se tem uma coisa que a gente sabe fazer, se tem uma coisa que a gente sabe promover, é novidades para você, nosso querido ouvinte, nosso espectador da TVCHD Canal 13.1. Então, põe na TVC, você que está no radinho aí, põe na TVC Canal 13.1, você que está nas redes sociais, no Facebook é Cultura TVC, no Facebook é JP News MS, põe na TVC no Canal 13.1. Sabe por quê? Porque tem muitas novidades para você. A gente já começa o dia, todo mundo já está careca de saber, né, Ana? Com o RCN Notícias, às 6 e meia da manhã, até às 8. Aí, às 8, o que acontece? A partir do dia 7, a gente vai retransmitir a programação da Rádio CBN Campo Grande. Lembrando que a Rádio CBN Campo Grande é uma rádio All News, né, só tem notícia, né? Então, CBN de Central Brasileira de Notícia. Então, das 8 da manhã até às 11 da manhã, a gente vai retransmitir o programa CBN Campo Grande, apresentado direto da capital do estado, da Rádio CBN, pela Dani Escha e pela nossa grande equipe lá na capital do estado. Na sequência, o TVC Agora, que você já está acostumado a almoçar com o Rude, a partir das 11 da manhã. Terminando o TVC Agora, nós teremos nosso querido Israel Espíndola, que passa a apresentar o Pulseira de Prata, que volta para o horário nobre da TVC, ao meio-dia e meia. Na sequência do Pulseira de Prata, nós temos o Akazesur, com a nossa querida Tati Simon, que também entra na faixa nobre da TVC, a uma da tarde, com a variedade, o conteúdo, o bate-papo, as entrevistas que fazem a diferença com os profissionais no nosso Akazesur. Muitos quadros interessantes também no nosso Akazesur. Minha cara, Ana Cristina. Então, eu pergunto para você, qual que é a única TV, a única, a única TV do estado de Mato Grosso do Sul que promove, que produz, que entrega sete horas diárias e inéditas de conteúdo local? Claro, que só poderia ser a TVCHD, Fernando Moraes. Pois é, então, a partir do dia sete agora, dia sete, a TVCHD apresenta essa programação especial. Dia sete, sete horas inéditas de conteúdo local, só aqui na TVC, só aqui no Grupo RCN, né? Sete horas e cinco minutos agora, sete, cinco, nós vamos no intervalinho. Já, já, a gente volta para falar da Igrejinha de Santo Antônio. A gente vai falar também, gente, sobre a retomada da UFN3, viu? Porque, será que essa guerra entre Rússia e Ucrânia vai afetar a venda dessa fábrica aqui em Três Lagoas? A gente preparou uma reportagem e, já, já, a gente traz detalhes aí sobre a retomada desta fábrica. A gente tem muitas informações no RCN Notícias desta terça-feira de Carnaval. RCN Notícias. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamad. Ligue 3524 1422. Doze grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã, na TVCHD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro zero de presente pra você. Eu quero! Avisa pra geral! Isso mesmo! Um carro zero de aproximadamente 60 mil reais. Para concorrer, compra nas empresas participantes e preencha o seu cupom. Explosão de Prêmios. Panorama Materiais de Construção. Postos BR, Nikkei e Paraty. Sete Farma. Constroluz Mix. Ótica Especializada. Vidro Box. Mega Real. Pet Shop Cat Dog. Multisoldas. Mendes Produtos Automotivos. Explosão de Prêmios. Sorteio final, dia 6 de maio, ao vivo, pela TVCHD. Explosão de Prêmios. Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. O Grupo MAD, composto por três empresas, é referência há mais de 15 anos em Três Lagoas e região. Consolidada pela qualidade em serviços, oferece móveis rústicos, planejados, decks, percolados e móveis de fábrica pela MAD e Minas. Na MAD e Forros, você encontra forro de PVC, gesso, drywall, vidros e muito mais. E a Eucamade oferece o melhor em madeiras para fazendas, sítios e ranchos. Grupo MAD. Fone 3524-1422. Nasce o novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mansime, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Tudo o que acontece no Esporte Amador, Regional, Estadual e Nacional, você fica sabendo no RCN Esportes. De segunda a sexta, a partir do meio dia e meia. Apresentação Israel Espíndola. Bora falar de esporte regional, nacional e internacional? RCN Esportes, segunda a sexta-feira, na sua TVC, canal HD 13.1. Não vai pisar na bola. O RCN Esportes, apoio Inovatec, Avenida Rosário Congro, 809. RCN Notícias. De volta com o RCN Notícias. Bom dia, muito obrigada a todos pela audiência. Hoje, terça-feira de carnaval, quase tudo fechado em Três Lagoas. Lembrando, viu gente, que tem algumas lojas que vão abrir hoje. Mas o comércio, de um modo geral, fica fechado. O shopping abre normalmente hoje. Os grandes magazines, as farmácias, supermercados, hoje funcionando normalmente. Fora isso, tudo fechado. Repartições públicas fechadas. Os bancos, as agências bancárias também fechadas nessa terça-feira de carnaval. Então, são poucas coisas que estão funcionando nessa terça-feira. Eu quero agradecer o Diego. O Diego, inclusive, agora em a pouco, ele mandou um recadinho para a gente. Diz que está lá nessa terça-feira de carnaval, consertando cadeiras, né? Ele trabalha com esse tipo de serviço. E ele disse, olha, nossa, que legal. Me senti importante a ouvir o meu nome na TV. Obrigado, vocês são os melhores. Imagine, Diego, a gente que agradece por você tirar um tempinho do seu dia para estar aí acompanhando a gente, né? Parado aí na frente da TV, enfim, trabalhando, mas acompanhando o nosso jornal. Então, a gente que agradece. Você e todos os telespectadores, ouvintes, internautas, vocês que tiram tempo para se informar, para fazer companhia para a gente, porque sem vocês nós não somos nada. Então, nós é quem agradecemos a sua audiência, a audiência de todos que estão na sintonia, tá bom? Sete horas e onze minutos agora, sete horas, a gente vai falando agora sobre a Igrejinha de Santo Antônio, porque a Igrejinha, gente, ela recentemente passou por um processo de restauração e já está pronta, inclusive aberta ao público. A Igrejinha de Santo Antônio, em Três Lagoas, já está aberta ao público depois de passar por um processo de restauração. O trabalho foi feito pela empresa Bergamo, construtora com sede em Campo Grande. Desde dezembro do ano passado, a igreja foi aberta ao público. Atualmente, uma vez por semana, sextas-feiras, tem missa na Igrejinha para um público reduzido. Assim que a fonte aqui da pracinha da Igreja de Santo Antônio estiver pronta em pleno funcionamento, inclusive com peixes, os portões ficarão abertos durante o dia para visitação da população até às oito horas da noite. A igrejinha foi construída no ano de 1914 por Antônio Trajano dos Santos, fundador da cidade, e localiza-se na avenida que recebe o seu nome. Santo Antônio, por sua vez, era o santo de devoção de Antônio Trajano e se tornou o padroeiro de Três Lagoas. Ainda na década de 1910, foi construída a praça da igreja pela comunidade portuguesa da cidade. A igrejinha está localizada na avenida Antônio Trajano, bem em frente à Praça Ramestepte, e está sob a responsabilidade da diocese de Três Lagoas. A igrejinha se tornou um ponto turístico. Sob forte influência da colônia portuguesa, a parte externa da capela mostra sinais da arquitetura romântica e gótica. Já o interior remete à arquitetura barroca de Minas Gerais. Mas chama atenção a fonte na frente da igreja com influências japonesas, uma vez que fora construída pela comunidade nipo-brasileira. Com o decreto de lei de tombamento municipal aprovado durante a gestão do então prefeito Lúcio Queiroz Moreira em 1982, a igrejinha de Santo Antônio torna-se patrimônio histórico de Três Lagoas. Bacana, né gente? Então está aberta para visitação. Às vezes o portão está encostado ali, mas você pode entrar, pode ir lá visitar a igrejinha. Ficou bonita a restauração e muito em breve a fonte também vai estar funcionando. Eles vão colocar peixes ali, inclusive, na fonte. 7h14, vamos ao vivo novamente com o Isael Espíndola, porque o Isael chega com informações para a gente agora sobre a pandemia. Isael Espíndola, me parece que os casos de Covid estão reduzindo consideravelmente, pelo menos nos últimos boletins epidemiológicos. É isso que consta? Bom dia, Ana. Bom dia, Tozona. Boa notícia aí referente à pandemia da Covid-19, viu, Ana? Desde segunda-feira a gente vem relatando aqui que os casos vêm reduzindo. A preocupação, Ana, na verdade, é a partir de amanhã, né? Porque agora, como todo mundo está aí nos ranchos, em sítios, tudo bem. Agora, quando retornar esse pessoal aí que é a preocupação. Mas o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, T3 Lagoas, apontou aí nesta segunda-feira aí 21 novos casos, uma redução de casos positivos de Covid-19 aqui em Tres Lagoas. Outros números que é bastante relevante, que também está reduzindo, são as pessoas hospitalizadas, viu, Ana? Ontem, para você ter uma ideia, haviam 17 pessoas em tratamento aí contra a Covid-19. 12 no Hospital Auxiliadora, 2 no Hospital Cacemes e 3 na UPA. Ou seja, são os números mostrando, né, números de pessoas que vêm reduzindo aí cada dia, desde a última sexta-feira. A gente vem noticiando que os casos vêm se reduzindo aqui em Tres Lagoas. Isso é uma boa notícia, até porque a gente não vê a hora de falar aí que acabou, né, e poder sair sem essa máscara, falar aí sem a máscara, mas enfim, ainda não chegamos ao fim. As boas notícias é que os casos vêm sendo reduzindo. O caso também, as pessoas estão se vacinando mais também. Isso é importante também, porque é o combate direto à Covid-19. Ou seja, boa notícia, então, aí, neste cenário de pandemia, que ainda não acabou. Ana? Tá certo, Isael. Muito obrigada pela tua participação. Ótima notícia, que continue assim, né, gente? Cada vez mais reduzindo até zerar esses casos de Covid. É isso que a gente espera. 7h17, vamos ao vivo para a capital agora? Vamos com a participação da Lorraine França. A Lorraine chega com informações para a gente, direto de Campo Grande. Lorraine, antes de você começar aí destacando as notícias, eu já queria saber como que está o clima, o tempo aí na capital. Como que amanheceu a terça-feira de carnaval aí em Campo Grande? Bom dia para você. Tem previsão de chuva ou o sol já apareceu por aí? Oi, Ana, bom dia para você também, a quem nos acompanha. Bom, se fosse um dia de festas na rua, olha, o pessoal ia estar bem contemplado com o calorão aqui de Campo Grande, viu? O sol já brilha forte aqui na capital. Ainda não há informações sobre previsão de chuva para essa terça-feira de carnaval. Uma terça-feira, inclusive, atípica, né? Aqui em Campo Grande nós tivemos aí o carnaval cancelado por uma decisão do município no final do ano passado por conta da pandemia de Covid-19. O carnaval aqui deve acontecer no mês de abril. E hoje também falando aí um pouquinho da movimentação da cidade, a gente tem as repartições municipais funcionando normalmente aqui em Campo Grande, mas a cidade acaba ficando num clima aí mais de feriado mesmo. A gente tem também as repartições estaduais fechadas, o estado concedeu ponto facultativo aos servidores estaduais, por isso essa movimentação na cidade acaba caindo um pouco. Sem festas nas ruas, o que a gente está registrando aqui são festas em áreas mais privadas, festas mais particulares, inclusive grandes festas, viu? Mas essa é a movimentação que a gente tem por aqui hoje, dia de calor, só que sem carnaval de rua, Ana. Tá certo, Lorraine. Muito obrigada pela tua participação. Tem mais alguma informação aí direto da capital? Tem sim, Ana. Queria falar só um pouquinho aqui a respeito da movimentação do trânsito, informações divulgadas aí pela Polícia Rodoviária Federal, que registrou 15 acidentes em rodovias de Mato Grosso do Sul. A gente está num período aí, falando novamente então do carnaval, em que as pessoas costumam se deslocar para outros municípios. Algumas cidades mantiveram aí as festas de carnaval, e quem conseguiu essa folga aí da terça-feira de carnaval, também às vezes acaba pegando estrada para dar aquela descansada. Mas, infelizmente, nós tivemos aí 15 acidentes nesses últimos dias de recesso. É um balanço da Polícia Rodoviária Federal. O que chama a atenção é que as vítimas fatais de acidentes que vêm ocorrendo aqui em Mato Grosso do Sul nesses últimos dias são pessoas jovens, pessoas de 20 anos, 25 anos, que morreram em acidente de trânsito nas rodovias aqui de Mato Grosso do Sul. É até um alerta que a gente traz também para quem vai viajar ou para quem viajou hoje ou amanhã já está voltando aí para casa, que é redobrar a atenção nas rodovias, dirigir com cuidado dentro do limite de velocidade, né, Ana? Com certeza, Lorraine. Dicas importantes para evitar acidentes de trânsito. Agora, em a pouco, a gente falou, inclusive, de uma idosa que foi atropelada aqui em Três Lagoas na semana retrasada, ela, inclusive, carpia terrenos aí, né, olha, você vê uma idosa já, né, com uma idade avançada, poderia estar em casa descansando, infelizmente o motorista atropelou, não prestou socorro, atendimento para essa idosa e hoje ela passa por uma cirurgia, então, para ver o que a imprudência no trânsito causa. Obrigada, viu, Lorraine, pela tua participação e uma boa terça de carnaval para vocês aí na capital. Sete horas e vinte minutos, sete e vinte. Agora, em a pouco, a gente falou da Igrejinha de Santo Antônio, né, que passou por uma restauração. A Margarete Lopes, inclusive, está informando que as missas, viu, gente, na Igrejinha de Santo Antônio estão acontecendo às sextas-feiras, ao meio-dia, tá? Toda sexta-feira, então, tem missa de Santo Antônio na Igrejinha, né, de Santo Antônio. Na Igrejinha de Santo Antônio acontecem as missas a partir das doze horas, tá bom, gente? Para quem é católico, né, para quem gosta, está aí o recadinho. Obrigada, viu, Margarete, pela informação. Também mandou recadinho para a gente pelo nosso WhatsApp, WhatsApp da Cultura e da TVC, o Nilton e a Ana Maria, lá do bairro Vila Aro, né? Ele diz, olha, bom dia, Ana Cristina, estou aqui te ouvindo. É assim todos os dias. Obrigada, viu, Nilton? Obrigada, Ana Maria, no bairro Vila Aro, pela sintonia. Mandaram recadinho para a gente aqui através do WhatsApp da Cultura e da TVC. A Neuracy Vasconcelos também, lá do bairro Paranapungá, está na audiência. Ela mandou uma foto do senhor com dois frangos caipiras. Será que é para a gente, Fernando? Acho que vai ter uma galinhada hoje para nós, né? Eu acho que é um para mim e um para você, viu? Está depenadinho ali, né? É, está limpinho. Eu acho que é um é meu e seu. É, Neuracy, é nosso? Brincadeiras à parte. Um abraço, viu, Neuracy? Obrigada pela audiência, meu querido. Enfim, a todos vocês. A Lu, lá da Fazenda Cássia, ela diz, bom dia, Ana. Estou de boa em casa hoje. Minha filha está aniversariando hoje. Ela se chama Vânia Cristina e mora no Jardim das Palmeiras. Vânia Cristina, parabéns, felicidades. Obrigada pela audiência também. Receba aí os parabéns da mamãe, né? A Lu, lá da Fazenda Cássia, que está na audiência aqui do RCN Notícias. Enfim, a todos vocês que estão nos acompanhando, participando, interagindo. Nosso muito obrigada. 7h22, a gente vai falando agora sobre a UFN3, viu, gente? Porque a venda da fábrica de fertilizantes nitrogenados da Petrobras, aqui de Três Lagoas, pode sofrer um atraso e pode ser afetada com essa guerra entre Rússia e Ucrânia. A guerra entre Rússia e Ucrânia pode afetar a economia do Brasil. Aumento das pressões inflacionárias e redução das perspectivas de crescimento econômico são alguns dos efeitos desta guerra na economia brasileira. A Rússia é o terceiro maior produtor e o segundo maior exportador de petróleo do mundo. E um conflito envolvendo o país prejudica o fornecimento da commodity. Os efeitos da diminuição da oferta podem ser ainda mais devastadores por conta do crescimento da demanda por combustíveis com a reabertura das economias pós-pandemia. E a maior parte dos fertilizantes importados pelo Brasil vem da Rússia. Esses produtos são produzidos a partir do gás natural, especialmente os nitrogenados, fosfatados e o cloreto de potássio. A importação de fertilizantes para o Brasil, inclusive, foi um dos assuntos discutidos pelo presidente Jair Bolsonaro com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Há cerca de 15 dias, eles se reuniram antes do início da guerra para tratar sobre o assunto. Em coletiva imprensa, depois dos ataques, Bolsonaro falou da importância dessa parceria com a Rússia para o fornecimento de fertilizantes. Além de se aumentar, da nossa parte, a importação de fertilizantes, nós conseguimos junto o empresariado russo, que a FAP, que já vinha a ser discutido com a Petrobras, com a Ministra da Cristina da Agricultura, que passasse então das mãos do empresário russo e nos próximos meses vamos passar a produzir fertilizantes em três laguas madrugando o sul. A venda da UFN3 é uma questão que preocupa, pois a guerra entre a Rússia e a Ucrânia pode interferir no processo de venda da fábrica de fertilizantes para o grupo russo Acron. O secretário de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso do Sul, Jaime Verruck, falou sobre o impacto dessa guerra na UFN3, cuja venda da fábrica já estava sendo tratada entre o grupo russo, Petrobras, governo do estado e prefeitura de Três Lagoas. Até quinta-feira, as nossas reuniões com a equipe técnica da Acron e da Petrobras continuaram normalmente, mas fica evidente que um processo desse vai ter um retardamento na questão de toda a contratualização que está ocorrendo. Nesse momento é essa fase que está ocorrendo de contratualização. E vamos ver, a partir de amanhã, nós temos algumas preocupações sobre essas sanções econômicas, principalmente em relação ao fluxo de capital. Então, assim, a minha avaliação é que deve ocorrer um retardamento. Nós não temos nenhuma sinalização nesse momento de suspensão desse processo, não há indicação disso, mas durante a semana nós vamos estar acompanhando em função das ampliações das sanções ao governo russo. Essas sanções, sim, elas podem trazer um retrocesso em negociações em função de alteração de fluxo de capital, restrições de acesso ao fluxo de capital. Mas a Acron, ela já existe no Brasil, uma empresa que está operando no Brasil, quer dizer, ela pode dar continuidade a isso a partir da Acron Brasil. Mas é um momento de atenção e um momento de preocupação. O secretário falou também sobre a questão da UFN3 se transformar em uma misturadora. O Brasil precisa, se eles tomarem a decisão imediatamente de entrar com a misturadora, isso é extremamente positivo, que nós já teríamos a operação, o investimento inicial, a importação dos insumos e a venda de fertilizantes. O Brasil está numa crise de fertilizantes. Durante esse período, até porque é deixar muito claro, Cris, que os incentivos fiscais são para a indústria. A regra de incentivos fiscais para uma misturadora, ela vai ter o mesmo incentivo fiscal que uma Eringer tem, uma Fertipart tem, tantas outras misturadoras que tem aí. Então, assim, a questão da misturadora em si, ela é relevante porque você teria um investimento em uma oferta e uma estruturação de curto prazo. E a questão da separadora, ela tem que exatamente ultrapassar essas questões de fornecimento de gás, contrato de fornecimento de gás, tecnologia, lembra que essa tecnologia é uma de 2011. Então, o Governo do Estado e a própria Prefeitura Municipal posicionam muito claramente no dia da Cron. Nós temos interesse, única e exclusivamente, na indústria separadora. Por isso que eles estão discutindo com o Governo do Estado. A misturadora seria uma ação de curto prazo para que a gente pudesse avançar e ter a disponibilidade. É só isso. Agora, a decisão, obviamente, é da empresa, mas em momento nenhum se discutiu com eles a não instalação da indústria. O que se discutiu era a antecipação de investimentos para uma misturadora, para eles fazerem um encadeamento estrutural e depois. E, na verdade, esse assunto acaba sendo irrelevante nesse momento, quando nós temos uma situação tão grave em relação à questão diplomática e econômica mundial. Então, eu acho que essa discussão de A ou B, ela é a indústria A ou B. Mas a nossa posição foi muito clara do Governador. O interesse que nós temos é na separadora. E todas as negociações realizadas com o Governo do Estado tratam da separadora, sendo a misturadora como um processo intermediário para que a gente chegasse até a implementação definitiva da indústria separadora de gás. É, gente, está aí, então, a fala do secretário Jaime Verruck. Vocês viram que certamente deve afetar, sim, o cronograma, enfim, de venda da UFN3, que a gente lamenta muito. Mas é o que o secretário disse. Agora existem situações mais importantes para serem preocupadas do que até mesmo a UFN3. Claro que a UFN3 é importante, mas tem outras questões econômicas que podem afetar o mundo. Não é só o Brasil, não, viu, gente? Isso aí, uma guerra dessa, afeta o mundo. A economia que estava começando a dar uma melhorada. A gente vinha aí já finalizando essa questão da pandemia, tentando se recuperar dos reflexos que essa pandemia causou. A economia, a gente sabe que ainda vem a passos devagar, passos lentos. E agora vem essa guerra para piorar a situação da economia. Tudo aumenta, tudo fica mais caro, combustível fica mais caro, enfim. Vamos torcer para que cesse essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia para não afetar ainda mais a situação do mundo e do Brasil também. 7h29, Fernando Moraes. A gente vai falando agora da promoção explosão de prêmios que continua, Fernando. E tem um carro zero quilômetro para ser sorteado? Pois é, Ana Cristina, pensa numa explosão boa. Essa explosão, explosão de felicidade. Não é esses loucos aí que ficam metendo bala um no outro, bombam um no outro, né? É a explosão de felicidade. Essa explosão já deu tantos prêmios, né, Ana? Muitos prêmios. Já tivemos 12 grandes sorteios até agora. E nós teremos agora, dia 6 de maio, o sorteio final. E nesse sorteio final, nós teremos a felicidade de te entregar, entregar nas suas mãos, a chave de um carro Renault Kwid zero quilômetro. Você já pensou que presente, já pensou que presente maravilhoso. De repente você não tem carro. Ou de repente você tem um carro ali, mas é um carro mais ou menos, né? Por exemplo, meu carro é velho, diferente da Ana Cristina, né? Que é um carro importado. É, sim, isso. É modelo 2023 já, né? Aham, é. Mas você pode ganhar esse carro zero. O que fazer é muito simples, é muito fácil. Acredite nas empresas de Três Lagos. Compre nas empresas parceiras da promoção e pronto. Tá valendo, tá concorrendo. Você concorre a um carro zero quilômetro. Sorteio dia 6 de maio. Atenção para as empresas participantes. Inovatec, Destaque Celulares, Restaurante Bacana Marina do Lago, Laboratório Biocito, Vasoli, Olho Vivo Vistorias, Sorveteria Gela Boca e Doutor Ernia. São apenas algumas das empresas parceiras da promoção Explosão de Prêmios. Essa promoção bem legal, essa promoção especial, que finaliza agora, dia 6 de maio. E a gente agradece a todas as empresas parceiras e agradece a você que está comprando, está acreditando no nosso comércio local. Você que comprou lá no comecinho da promoção ou, de repente, comprou agora, está todo mundo concorrendo a um carro. Zero quilômetro, minha cara, não é, Cristina? Maravilha. Gente, bora participar? Já já a gente passa mais recadinhos aqui para vocês dessa promoção e daqui a pouquinho mais lojas onde vocês podem comprar para concorrer a cupons e, quem sabe, ganhar esse carro zero quilômetro. 7h31, vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. RCN Notícias. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque e materiais de construção. Do básico ao acabamento. A melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamad. Ligue 3524 1422. Doze grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora, chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã, na TVCHD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro zero de presente pra você. Eu quero! Avisa pra geral! É isso mesmo! Um carro zero de aproximadamente 60 mil reais. Tô pra me dar bem. Tô pra explosão. Para concorrer, compre nas empresas participantes e preencha o seu cupom. Explosão de Prêmios. Brasil MediCard. Estoque Materiais de Construção. CRC Vete. Marejão das Baterias. Contrate Vistoria. Depósito de Gás Avenida. E Nova Tec. Destaque Celulares. Restaurante Bacana Marina do Lago. Laboratório Biocito. Explosão de Prêmios. Sorteio final, dia 6 de maio, ao vivo, pela TVCHD. Explosão de Prêmios. Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. O Grupo MADE, composto por três empresas, é referência há mais de 15 anos em Três Lagoas e região. Consolidada pela qualidade em serviços, oferece móveis rústicos, planejados, decks, percolados e móveis de fábrica pela MADE Minas. Na MADE Forros, você encontra forro de PVC, gesso, drywall, vidros e muito mais. E a Eucamade oferece o melhor em madeiras para fazendas, sítios e ranchos. Grupo MADE. Fone 3524-1422. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrasco. Churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência. Filinto Miller 1684. O lado da Tabagaria Dubai. RKM Máquinas. Aqui tem soluções. Tietê Materiais para Construção. Clodoaldo Garcia 517. Constro Luz Mix. Solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o Churrasco na Hora. 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 O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora com o Rúdio Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVC HD. TVC Agora. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. Espaço VIP, moda para toda a família e o crediário mais fácil do Brasil. Oral Únique, por você sempre o melhor. Casa das Cores, casa com você. ETC Agora. RCN Notícias. 7 horas e 35 minutos, 7h35. Vamos ao vivo com o Alfredo Neto? O Alfredo chega agora com mais informações do setor policial. Alfredo Neto, é com você. Ana, vou falar de um roubo de carro que foi registrado ontem de madrugada, a madrugada de segunda-feira. Acompanhei esta ocorrência da Polícia Militar até às 3h30 da manhã. É ocorrência essa que não deu tempo para a gente falar ontem no RCN Notícias por conta da dificuldade do boletim de ocorrência em ser realizado por conta da pendenga que foi entre vítima e acusados. Por volta das 3h da manhã, a Polícia Militar foi chamada para comparecer no bairro São João, onde um homem disse que o carro dele havia sido roubado por dois homens armados que, com um revólver, colocou no rosto dele e roubou o carro, o veículo Santana. 30 minutos depois, a Rádio Patrulha da Polícia Militar conseguiu localizar o carro com dois homens lá no Orestinho. O carro havia subido na calçada, o cara que dirigiu o carro perdeu o controle, subiu na calçada, estourou o pneu da frente, estava trocando quando a polícia chegou. No carro havia um homem de 22 anos e um adolescente de 17. Ambos relataram aos policiais, assim que indagados sobre o roubo e aonde estava a arma, que não havia arma no carro, que ambos não teriam roubado esse veículo e sim eles estariam no bar com a vítima, que era a dona do carro, e pego emprestado para ir até um bar no Orestinho. A conversa do bar não colou, porque lá não tem um bar que funciona às 3h da manhã. Aí, eles confessaram que iriam buscar uma paradinha de drogas. Com o maior, foi encontrado uma porção, uma trouxinha de crack. O maior foi levado para a delegacia junto com o menor. Lá, o menor prestou esclarecimento, foi autuado por ato infracional, aí mediante um roubo e liberado. Já o maior foi preso em flagrante por roubo majorado, com emprego de violência e ameaça, também por posse irregular de entorpecente para o consumo próprio, assim como também por corrupção de menor e por conduzir veículo automotor sem a devida licença e também por manobras perigosas, porque pessoas teriam ligado no telefone 190 da Polícia Militar e informado que esse carro estava fazendo manobras perigosas aí na região do Orestinho. O rapaz de 22 anos negou que teria feito aí o assalto, roubado o carro. Ele bateu pele com os policiais e disse que não. A vítima se contrapôs a ele e disse que não. Teria sim sido roubado, que ambos teriam ameaçado com uma arma de fogo e o caso foi registrado então como roubo e esse rapaz de 22 anos foi preso em flagrante. E agora só na audiência de custódia para ele tentar conseguir reverter aí essa situação, provavelmente na quinta-feira e olhe lá, se for na quinta audiência de custódia. Um caso que trouxe um pouco aí de dificuldade, polícia que teve um trabalho para poder registrar esse boletim de ocorrência, esclarecer o que aconteceu. Agora vai ficar a critério da justiça definir corretamente quem é o ocupado, quem é o inocente, o que de fato aconteceu, mas acompanhamos esse fato aí na madrugada de segunda. Já no final da tarde, a PRF conseguiu fazer a apreensão de uma grande quantidade de drogas, 20 quilos de maconha que seguiria para panorama no interior paulista. A PRF fazia uma fiscalização no quilômetro 341 da BR-158, quando um veículo GM Corsa com placas de Santa Pé foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal e dentro desse carro havia três homens. O motorista, que tem 30 anos, relatou que estava a passeio com os colegas. A conversa não chamou ali a confiança dos policiais que ficaram desconfiados e foram fazer uma revista no veículo. No porta-malas foram encontrados três embalagens plásticas que estavam com 20 quilos de maconha. O motorista do carro relatou que teria pego a droga aqui em Três Lagoas e que receberia mil reais para entregá-la lá no interior paulista, nessa cidade, onde seria distribuída para as pequenas cidades ali da região de Panorama, também pauliceia e presidente do Dente. Droga é essa retirada que foi apresentada na delegacia de Brasilândia e também os três envolvidos que foram autorizados por tráfico de drogas. A polícia agora investiga para saber quem era o fornecedor aqui em Três Lagoas e quem iria receber lá no interior paulista. Agora, Ana, tivemos dois registros, um na noite de ontem e um já na madrugada de hoje. O da noite foi um rapaz de 23 anos que, após o consumo de entorpecentes, surtou, invadiu a casa da mãe no bairro Vila Piloto, começou a quebrar as coisas que estavam dentro da casa, disse que iria espancar a mãe e também esfaquear o irmão. Então, ambos esses que precisaram sair da casa para não serem agredidos, tanto a mãe de 52 anos quanto o irmão mais velho, de 29, o mais novo, de 23, ficou no interior da casa, ameaçando quebrar e tacar fogo em tudo. Assim que ele viu a polícia militar chegar ao local, ele ateou fogo nas roupas que ele tinha separado ali para jogar fora e acabou ali causando um princípio de tumulto. Foi preciso aí que os policiais militares conseguissem usar a força para algemá-lo e colocar o camburão e levá-lo para a DEPAC. Já no início da madrugada de hoje, a polícia militar foi chamada para comparecer na Rua das Garças, lá no bairro Jardim Carioca, onde um outro rapaz de 22 anos, outro jovem, também usuário de entorpecentes, invadiu uma casa para furtar a fiação elétrica e o vizinho percebeu. O vizinho conseguiu segurar esse rapaz de 22 anos, que tem uma longa ficha criminal aí nos registros policiais, uma ficha criminal maior que meus boletos, Ana. Ele foi preso em flagrante por tentativa de furto, com ele os policiais conseguiram apreender um eixo de bicicleta que eles utilizam para arrebentar cadeados e também quebrar as portas de blindex e, assim, conseguir acessar o interior da casa e realizar os furtos. Rapaz, desde 22 anos, que também já estava sob efeito de entorpecente, precisou ser contido pelos policiais porque ficou agressivo, ameaçando tanto os policiais quanto a vítima que conseguiu dominá-lo. Lembrando, evite de fazer isso, procure chamar a polícia, porque a gente não sabe se um cidadão desse está armado com uma paca ou até mesmo um revólver e a vítima acabe sofrendo um mal ainda maior. O bem, às vezes, a gente consegue recuperar, mas a vida já ficou um pouco difícil. Ana, essas foram as principais ocorrências que tivemos no setor policial. Mais informações no site JPNews, no TVC Agora e também no Conselho de Prato. Tá certo, Alfredo. Muito obrigada pela tua participação. Quero agradecer também aqui a audiência do Silreis Alexandre, Silreis Oliveira, né, Silreis? Ele diz, olha, só passei aqui para te dar um bom dia, um grande abraço. E ele diz, vai, Corinthians. É, né, Silreis? Gosta de cuzucar uma sacovara curta, né? Mas, em contrapartida, tem o Carlos, que na sequência já mandou um recadinho aqui e diz, vai São Paulo. Aí sim, né, Carlos? Obrigada, Silreis. Obrigada, viu, Carlos, pela audiência, né? A pessoa sabe aqui que eu sou São Paulina, anticorintiana, né, Silreis? Tá valendo, viu? Porque essa é gente boa. A Margarete Lopes mandou, inclusive, o Fernando Moraes, uma foto para a gente aí pelo WhatsApp da Cultura e da TVC. Ela tomando café, ela gosta de judiar da gente, a Margarete Lopes. Ela mandou, assim, sabe, um cafezinho pretinho com aquele queijo. Só para deixar a gente com vontade, né, Margarete? Olha, eu amo queijo com cafezinho pretinho, assim, vai bem, né, Margarete? Muito bom, bom café da manhã para você, viu, Margarete? Margarete. O Valdomiro, aqui do Jardim Dourados também, ele diz, bom dia, né, Cristina? Bom dia, Fernando. Aqui é o Valdomiro, do Jardim Dourados. Estou solidária a vocês, né? Estou trabalhando também. Olha aí a foto que a Margarete mandou para a gente. É judiada a gente, né, Margarete? Ai, ai. Não, olha, Fernando, tudo que eu queria agora, um cafezinho com queijo. Nesse feriado, ô, gente, mas eu vou te falar, viu? Só um cafezinho com queijo para dar força para nós. Mas o Valdomiro disse que é solidário a gente, ele também está trabalhando. Obrigada, viu, Valdomiro? Ele faz parte do bloco dos que trabalham hoje, né? Obrigada pela audiência. A Silvia do Novo Oeste, ela diz, bom dia, Ana, todos da cultura. Sabe me informar se hoje tem coleta de lixo? Tem sim, viu, Silvia? Hoje coleta de lixo normalmente, tá? A coleta de lixo só não funciona no Natal. É o único dia que não tem coleta de lixo. Fora isso, os demais dias todos têm coleta de lixo, tá bom? O Joelso Santos, ele mandou um recadinho para a gente pelo Facebook do JP News, Facebook da Cultura e TVC. Ele diz, bom dia, né? Quando eu estou de folga, assisto o jornal. Vocês são ótimos no que faz. Ana Cristina, Alfredo, Fernando Moraes e toda a equipe. Obrigada, viu, Joelso, pela audiência, meu querido, pelo carinho de vocês. Sempre aí na sintonia, tá bom? Agora, 7h45, vamos de mais informações, gente? Porque as agências do INSS estão fechadas hoje em todo o Brasil, inclusive a agência aqui de Três Lagoas, viu? O atendimento ao público, ele volta ao normal amanhã, somente na parte da tarde. Permanece fechada nesta terça-feira, dia ponto facultativo em celebração ao carnaval, a agência do INSS de Três Lagoas. O órgão não realiza, desde sexta-feira passada, o serviço de atendimento ao público. Caso o beneficiário tenha agendado algum atendimento entre segunda e terça-feira de carnaval, será preciso remarcar o compromisso a partir das duas da tarde de quarta-feira, que é quando a agência retoma as atividades. Além disso, os pagamentos de benefícios também foram interrompidos durante o recesso de ponto facultativo. E só serão retomados na quinta-feira, dia 3 de março. O calendário para pagamentos dos benefícios iniciaram em 21 de fevereiro e serão retomados nesta quinta-feira, dia 3 de março, e segue até dia 9. Quem recebe o benefício no valor de até um salário mínimo e o número final do cartão é 6, terá acesso ao dinheiro quinta-feira. Cartão com final 7, na sexta, dia 4. Entre 7 e 9 de março, o pagamento será liberado para beneficiários que possuem cartão com número final 8, 9 e 0. Já os benefícios acima de um salário mínimo começam a ser pagos também no mês de março. Quem tem número final do cartão 1 e 6 recebe em dia 3. Cartão com número final 2 e 7, na sexta, dia 4. E o calendário segue até a próxima quarta-feira, dia 9. De acordo com o INSS, durante o carnaval, a central de atendimento 135 funciona em horário normal, que é das 6 da manhã às 9 horas da noite, pelo horário local de Mato Grosso do Sul. Por este canal, é possível realizar agendamentos, tirar dúvida ou acompanhar o pedido do benefício. O aplicativo Meu INSS também é uma opção para agendamento e consultas relativos aos benefícios. 7 horas e 47 minutos e, recentemente, a Lei Geral de Proteção de Dados passou a ser parte da Constituição Federal, o que torna, gente, um direito fundamental do cidadão. A Day Oliveira preparou uma reportagem para a gente falando sobre o assunto. A Lei Geral de Proteção de Dados já cumpria com a preservação dos direitos essenciais da privacidade de cada pessoa dentro do território brasileiro e é válida desde agosto de 2020. Mas desde o dia 10 de fevereiro, ela passou a ser uma emenda constitucional. O advogado, Tiago Sirarrata, explica na prática como isso traz mais segurança ao cidadão. Agora, os dados não só serão tratados por leis ordinárias, mas foram elevados ao status de direito constitucional. Passa a ser um direito e um dever da União, dos Estados, do município, de proteger os dados da pessoa, assim como protegem nossa liberdade, assim como protegem a vida. E com a emenda constitucional, Tiago explica também a importância maior que a lei representa, inclusive para a atuação do Poder Judiciário. O primeiro motivo é a questão legislativa. Não se pode mais agora alterar essa proteção de dados por mera legislação. Agora nós temos uma emenda constitucional. Foi elevado a cláusula Petra e não pode haver retrocessos nesta matéria. Com relação a isso também, a partir de agora, a União não só deverá ter uma posição de fiscalização, mas também uma imposição de medidas positivas, ou seja, criar maiores ferramentas e maiores formas de fiscalizar e de evitar que os dados das pessoas sejam usados de formas fraudulentas. O vazamento de dados pessoais pode gerar prejuízos, como a clonagem de cartão de crédito, abertura de contas, operações de empréstimos e compras de produtos no crediário. E para as empresas, instituições públicas e privadas e sociedade de economia mista, é necessário se adequar às regras para a preservação dos dados que possuem seu poder. Qualquer empresa que tenha, por exemplo, funcionário, ela lida ali com informações dessas pessoas. Então, primeiro, ela precisa conhecer qual é esse banco de dados que ela possui. Esses dados, eles têm que ser utilizados para a finalidade específica para a qual eles foram fornecidos. Então, se eu utilizo os seus dados para o meu contrato de trabalho, eu não posso desvirtuar essa finalidade. Eu não posso pegar esses dados e vender para uma outra empresa, para que ela tenha um cadastro ali e possa oferecer outros bens e outros serviços. Então, eu preciso ter o consentimento, eu preciso que esses dados, eles cumpram a finalidade para que eles foram transmitidos e eu preciso dar transparência nesse tratamento de dados. Muitas pessoas talvez não saibam, mas a maioria das ligações que recebem seu aparelho celular, essas ligações constantes e inconvenientes são frutos de vazamentos de dados. E por isso, elas podem recorrer à justiça para que isso não aconteça, estando resguardadas pela Constituição Federal, como o advogado Tiago explica. Esse é uma das causas, um dos prejuízos que nós mais temos quando os dados são vazados. Além de números outros, como os fraudes, falsificações de documento. Mas esse é um que já está presente no nosso dia a dia. Quando você recebe diversas ligações, diversos locais, você tem que sempre parar para pensar como conseguiram o seu número, como sabiam que aquele número é o seu. Isso é fruto de um vazamento de dados. E ainda mais, quando isso se tornar incessante, você pode sim pedir para que essa empresa ou entrar com uma ação judicial para localizar, identificar qual é o número que está fazendo e como ele obteve o acesso a esse seu dado, para que você possa até pleitear uma indenização. Joice, você sabia que essas ligações inconvenientes, constantes, são frutos de vazamentos de dados que um dia foram para pessoas que não deveriam? Não, não sabia. A senhora recebe bastante ligação? Já tive vários casos a receber, a gente achava que era do presídio, ameaçando. Ligações de ofertas também, que a senhora nem imagina que já tenha passado o seu número, o seu contato. A senhora recebe também? Recebo também. Só que eu recuso tudo, né? Antônio também não imaginava que, por conta do vazamento de dados, o seu telefone toca sem parar por números que ele nunca viu e opina sobre a segurança que a lei traz. Sim, sim, muito importante. Muito importante nós, como cidadãos, ter esse direito garantido. O primeiro passo a ser adotado quando a pessoa detectar que algum dado apareceu em site de forma não autorizada ou em qualquer outra situação parecida, é necessário registrar um boletim de ocorrência. Porque assim você vai se resguardar de que outras pessoas não usem seus dados de forma fraudulenta. Após a realização do boletim de ocorrência, inclusive, se você verificar, por exemplo, seus dados bancários, movimentações estranhas, comunique ao seu banco que você possui conta corrente. Pode comunicar também ao Serasa, ao ISPC. E até mesmo, se você for uma empresa, um MEI, comunicar à prefeitura para que outras pessoas não emitam notas fiscais no nome da sua empresa. Após isso, se você verificar um prejuízo, você pode ingressar com uma ação indenizatória, anulatória, junto ao Poder Judiciário. Para isso, vai ser necessário um advogado ou um defensor público. A Maria trabalha com vendas e está atenta à importância da lei. É uma lei muito interessante, porque assim não adianta nada a gente, como vendedor, saber e a população em si não saber. Então eu acho bem interessante as pessoas em si procurarem um pouco saber sobre essa lei nova que está saindo aí. E vamos ficar tendo, pessoal. Tiago explica que na esfera pública existe uma certa liberalidade para que órgãos públicos possam compartilhar ou transferir dados para cumprir o interesse público, sempre dentro da lei. O advogado acredita que a fiscalização deve ser mais intensa para empresas privadas. Porque são elas que, de forma fraudulenta, pegam esses dados e vendem esses dados para outras empresas para fazer lucro com aquilo que não lhe pertence. 7 horas e 54 minutos, 7h54, Fernando Moraes. E a partir de segunda-feira, dia 7 de março, tem novidade na TVC? Pois é, dia 7 a gente resolveu pegar essa data, dia 7, para começar uma campanha que tenha tudo a ver com dia 7. 7 horas de programação local, 7 horas de conteúdo local, minha cara na Cristina, só a TVC. Até porque é o seguinte, como diria o saudoso jornalista Marcelo Rezende, dá trabalho para fazer. Ô, se dá, hein, Fernando Moraes. 7 horas de conteúdo local, só a TVC, só o grupo RCN. E é legal, Ana, essa nova fase agora da TVCHD, é porque ela mostra também a pluralidade do nosso conteúdo. Vamos começar falando do RCN Notícias, né? Um jornal que vem da Rádio Cultura já há muitos anos. Quantos anos o RCN Notícias, Ana? Vixe, já tem mais de 10 anos já, né? Mais de 10 anos. Só eu aqui no grupo tenho 8. Só eu já tenho 11 anos. Eu aqui tenho 8. Então, quando eu cheguei, você já tinha uns 10 anos aqui na firma, né? Então, vamos botar 10, 11 anos, né? É. Então, o RCN Notícias, que gera tradicional aqui na Rádio Cultura, foi para a TVC e hoje a gente divide esse conteúdo. Vai acontecer o mesmo com a Rádio CBN Campo Grande a partir do dia 7 agora. Então, o conteúdo que já é gerado na Rádio CBN Campo Grande, 93,7 lá em Campo Grande, e já é retransmitido nas redes sociais, no YouTube e no Facebook da Rádio CBN. Você também vai acompanhar pela TVCHD Canal 13.1 a partir das 8 da manhã com a Dani Escher. Depois, já tem o TVC Agora, que você já conhece. O pulseiro de prata volta para o horário nobre da TVCHD Canal 13.1 e também o pulseiro... e também, perdão, a casa é sua. Então, põe na TVC, porque tem muita qualidade no conteúdo, informação isenta e 7 horas de programação inédita, né? É, bastante tempo. Dá para ficar bem informado, né, Fernando? Para também se entreter um pouquinho, né? Enfim, temos aí muitas informações de qualidade. Está tudo certinho aqui, está ligado? Tá, eu ia fazer uma piadinha. Presta só o celular da Rádio Cultura aqui. O celular? É, só um minutinho aqui. É para você ver como que as coisas são aqui, né? Tudo... o pessoal vem na mesma paleta de cor e tal. Aí a Ana Cristina, ela... até o celular, quando ela vem trabalhar, ela já vem com o celular da cor da roupa. Aham! Deixa eu mostrar aqui, o celular da Ana Cristina, ela vem na cor da roupa. Aham! Está difícil tirar a capinha aqui, hein? Tá, Fernando. Está difícil. E isso aqui, ó, o celular da Ana Cristina, já na mesma paleta de cor dela aqui. Isso. Eu liguei a câmera do seu celular aqui, eu não sei o que eu fiz. Esse celular? Ele está doidão hoje. É, mesma paleta de cor, a Ana vem com o celular da cor da roupa. Isso, combinando, né? Isso combina comigo mesmo, né, Fernando? Amanhã ela vai vir de preto e o celular vai ser preto. Depois de amanhã é rosa, o celular é rosa. Ei, Fernando Morais. Um dia ele quer ser que nem o seu, tá bom, Ana? Tá bom, Fernando. 7,57. Gente, vamos falando um pouquinho de vendas pela internet agora, porque tem aumentado bastante, né, as vendas pela internet. A Carol Beguelina, ela preparou uma reportagem para a gente falando justamente sobre isso, sobre as vendas pela internet. Você já comprou algo pela internet? Ou quando pensam em um produto, já imediatamente inicia suas pesquisas nas redes? Se sua resposta é sim, isso significa que você faz parte de uma tendência mundial que teve o maior crescimento nos últimos anos. As vendas com o auxílio da tecnologia, o chamado e-commerce. Segundo pesquisas, as vendas do e-commerce brasileiro chegaram a 53,4 bilhões de reais só no primeiro semestre de 2021. Cresceram 31% em relação ao mesmo período em 2020. Foram 42 milhões de pessoas comprando pelo comércio digital, sendo que desses, 6,2 milhões eram novos usuários. Que seguir as novidades e estar antenado ajuda na venda do seu produto, isso é verdade. Mas quais são as orientações que devem ser seguidas para obter um bom conteúdo digital e conquistar os melhores números? Vem comigo que eu vou te dar uma mãozinha listando as tendências que vão ajudar você a impulsionar o seu negócio. Um dos grandes desafios dos negócios em 2022 será transmitir sua mensagem em vídeos rápidos que prendam a atenção dos possíveis consumidores. TikTok, como o aplicativo mais baixado em 2021, comprova essa tendência também lançada pelo Instagram na versão Reels e Shorts do YouTube. É importante saber que este conteúdo pode ser absorvido de diversas formas, como o formato de apresentação de imagens ou produtos e ainda conta com o apoio de trilhas sonoras que impulsionam o engajamento de forma inteligente e descontraída. Planejamento e tráfego pago. Sobre isso, quem explica para a gente é o consultor de negócios digitais do Sebrae, Antônio César. Tráfego pago. Exemplo, vamos pensar o seguinte, você tem uma loja física, e essa loja física, situada na sua cidade, você gostaria que mais pessoas passassem à frente da sua loja. E uma vez que mais pessoas estejam passando à frente da sua loja, mais pessoas podem visualizar os seus produtos e de certa forma até adentrarem, correto? Assim, aumentando as vendas naturalmente. Na internet é a mesma coisa, um comércio eletrônico, um e-commerce, precisa de instrumentos para que mais pessoas estejam visualizando o seu site. E assim, existem diversos aí, mas eu quero falar do principal, o principal instrumento que hoje é o mais assertivo, que eu considero o mais assertivo, que é o Google Ads. Significa o quê? Você pagar um pouquinho para o Google, para que o Google possa colocar você em evidência. Mas veja só, cadastrar o seu site, o Google Ads, colocar as principais palavras-chave ali, para que as pessoas possam, ao digitar um produto que você venda, você ficar entre os primeiros dessa pesquisa do Google. Então, o tráfego pago é isso, é você gastar um pouquinho, investir um pouquinho de dinheiro em ferramentas que são consolidadas, as melhores ferramentas, no caso o Google, para que ele possa trazer pessoas mais visitantes, mais visitantes para o seu site, ok? Revolução digital. O rotineiro uso da internet faz com que o comércio físico esteja presente no meio virtual e terem seus estabelecimentos todas as formas digitais de vendas. Como fazer isso? Vamos aos exemplos. Ter exposto de forma visível algo que possa incentivar e levar o cliente a conhecer o seu estabelecimento através das redes sociais, como o uso do QR Code, que por sinal já é bastante usado. Usar o Pix para meios de pagamentos rápidos e isentos de taxa é uma boa alternativa. E o WhatsApp, que será uma grande forma de captação de cadastro dos clientes, que torna você, empreendedor, cada vez mais próximo do seu público-alvo para oferecer sempre os melhores produtos. Não podemos esquecer que a tecnologia para o empreendedorismo é essencial. Assim, você é capaz de fazer mais utilizando menos recursos e otimizando todos os seus processos. Então agora, pegue o seu celular e vá colocar as dicas em prática. Bacana, né? Oito horas e um minuto e com esta reportagem a gente vai encerrando o RCN Notícias desta terça-feira de Carnaval. Agradecendo a todos pela audiência. Lembrando, viu gente, que hoje o comércio está fechado, com exceção de algumas lojas. Tem os grandes magazines que estão abertos hoje. O shopping também funciona normalmente. Os supermercados também funcionam normalmente hoje. As repartições públicas estão fechadas hoje, terça-feira de Carnaval. Assim como as agências bancárias, os bancos só voltam a funcionar amanhã a partir do meio-dia. E as repartições públicas voltam a funcionar amanhã a partir das sete da manhã. Tá bom, pessoal? Eu desejo para você uma ótima terça-feira de Carnaval. Se cuide e até amanhã. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Estoque materiais de construção Do básico ao acabamento A melhor compra para você Grupo MAD Mademinas Madeforro e Eucamad Ligue 3524 1422 Mula de Carnaval Mais floor Мula de Carnaval